Eu venho aqui protestar contra o absurdo que é essa obra, esse banheiro público aqui para o pessoal que tem comércio aqui na feirinha e a gente está surpreso com o orçamento dessa obra que gira em torno de quase 26 mil reais. Já conversei com diversos técnicos na área de edificação, com arquitetos, com pedreiros e o valor máximo dessa obra, se nós fôssemos fazê-la, se o município fosse fazê-la, contratando mão de obra fora, desprezasse a mão de obra, que é funcionário, nós temos funcionários na prefeitura que são pedreiros, que foram concursados para isso, mas se a gente desprezasse essa mão de obra, gastaria-se no máximo aqui de 7 a 8 mil reais. No entanto, nós verificamos que a obra é quase 4, 5 vezes mais esse valor. Então, estou gravando esse vídeo para comunicar a todos os nazarenos e nazarenas, as pessoas de bem do nosso município, que nós, como partido político, nós não admitiremos esse absurdo, esse gasto desenfreado e imoral com o erário público, enquanto a nossa periferia está sofrendo, enquanto a Mataúca está sofrendo com saneamento básico, enquanto a Eugênio Bandeira está sofrendo, enquanto o Beira Rio está sofrendo. Então, em nome do pessoal da nossa periferia, em nome das pessoas mais pobres e mais carentes do nosso município, em nome do zelo por aquilo que é público, nós estamos gravando esse vídeo e amanhã eu já devo estar protocolando uma denúncia ao Ministério Público e chamando o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que fiscaliza também o emprego de recursos públicos, para verificar se, de fato, esse valor seria o ideal, ou se não seria exorbitante para a construção dessa obra, se você olhar de perto contribuindo. Você verá que com esse valor, muito provavelmente, você faria até cinco obras ou seis obras dessas.